Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Amandinha, minha filha, o que você tá fazendo sentada aí já passou da hora? Mas mamãe, eu não sabia que tava na hora de ir lá pro show das pinchejas. Tá na hora, Amandinha, vamos correndo se arrumar. E eu não posso encoachar roupa, mamãe? Não, Amandinha, porque depois do show das princesas, a gente vai dormir lá na casa da vovó hoje. Ah, atendi, que bom que vai ter lanche, né? O que, Amandinha? Nada não, mamãe. Hum, sei, né? Que bom que vai ter lanche, né, dona Amanda? Não, que bom que a gente vai ver nossa vovó. Quer dizer, a minha vovó, né? Sua mãe. Isso, vamos lá, Amandinha. Eu vou vestir na minha Amandinha esse macacãozinho que eu adoro. Ele é cheio, cheio de lacinho. Tem aqui as alcinhas, uma barrinha rosa e eu vou colocar na Amandinha. Olha como ficou super estilosa. Esse macacãozinho também tem um lacinho super fofo aqui. Vou colocar na minha Amandinha esse lacinho aqui, que é vermelho com azul. Ai, mamãe, eu acho que as pinchejas vão me adorar, né? Eu também acho, Amandinha, que as princesas vão te adorar lá no show. Você vai ficar igualzinha a elas, linda. Sapatinho rosa, bem de pincheja, né, mamãe? Isso, bem de princesa. E um perfume do unicórnio. Isso, um perfume todo rosa de unicórnio. Vem, Amandinha, vira aqui. Mamãe, eu já estou muito celosa, mamãe. Mamãe, eu acho que está faltando eu. Já sei, Amandinha, está faltando batom, né? Ixi, mamãe, falta batom para tacar nas minhas beixas. Ah, tá bom. O mamão vai passar esse batom aqui na Amandinha. Ele é vermelhinho aqui, mas quando passa no lábio da Amandinha, ele não fica muito forte. Ele é super bonitinho e super cheio de glitter. Ai, a chinha eu adoro, mamãe. Que é quietinha, Amandinha. Tá bom, eu estou quietinha para eu te tacar batom nas minhas beixas. Olha como está ficando linda, minha Amandinha, para o show das princesas. Ai, eu adoro o show das princesas, mamãe. Mas você nunca foi, Amandinha, a primeira vez. Eu achei, mamãe, mas eu adoro até na primeira vez. Tá bom, Amandinha. Então vamos lá, ó. Está terminando a mamãe de passar o batom em você. E eu estou esticando. Mamãe, você já se arrumou? Já, Amandinha, você não está vendo? Mas você não está com o batom na beixa, mamãe. A mamãe vai passar depois, Amandinha. Perto da hora de sair. Então tá bom, mamãe. Olha como está linda a minha Amandinha. Amandinha, vem colocar sua pulseirinha agora. Que é rosa também, de lacinho. Eu estou toda de rocha, né, mamãe? Está sim, Amandinha. Igual as princesas, né? Mas tem becheza que tem vestido juro, né? Tem sim, Amandinha. Olha esse look cheio de estilo da Amandinha. Sapatinhos, rosa. Macacão com a barrinha rosa. É um macacão cheio de lacinhos. Tem um laço rosa super bonitinho aqui na frente. Amandinha também está usando uma pulseirinha rosa de lacinho. Uma tiara super fofa, vermelha, com lacinho azul. E um batom nas be... Quer dizer, né? Um batom nos lábios vermelhos cheio de glitter. Não é pra me gambar, não, chá, mamãe. Já hoje tem certeza que eu fiquei linda. Mamãe, agora eu tenho que arrumar minha malinha pra casa da vovó. É isso mesmo, Amandinha. Amandinha vai levar essa mochilinha aqui, que é da Peppa Pig. Ela é toda rosinha pra combinar com o lookinho da Amandinha. Nessa parte da frente é transparente. E aqui tá escrito Peppa Pig. Ela tem essas duas alcinhas aqui, super legais, que a Amandinha pode colocar nas costas. E ela abre bem aqui. Então eu vou arrumar a malinha da Amandinha pra ir pra casa da vovó. A primeira coisa que eu vou colocar vai ser esse macacão aqui. Super fofinho. Ele abre atrás, olha. É pra dormir. É um macacãozinho de dormir. Tem um cavalinho aqui. Vou colocar aqui pra minha Amandinha poder dormir lá na casa da vovó. Vou levar esse vestido aqui pra Amandinha colocar no dia seguinte. Pra gente poder vir embora. Ele tem florzinhas, borboleta, é de alcinha de elástico. É super fresquinho, porque hoje tá bastante calor. Vou colocar aqui na mochilha da Peppa. A Amandinha também vai levar as sandalinhas de dedo dela. Porque como ela vai de sapatinho pro show, quando chegar na casa da vovó, ela vai querer trocar. Eu vou colocar essas duas sandalinhas de dedo, que são verdes, cheias de bolinha rosa. Hoje a Amandinha tá toda de rosa. Pronto. Esse lacinho marrom com pedrinhas prata. A vovó que deu esse lacinho pra Amandinha. Então a vovó vai ficar muito feliz de ver a Amandinha usando o lacinho que ela deu. Aqui é só prendendo o lacinho da cabecinha dela e pronto. Fica super fofo. Eu vou levar pra Amandinha brincar com a vovó lá, essas três colas glitter da Elmers. Essa aqui é a lilazinha amarela e verde. Porque quando a Amandinha chega na casa da vovó, a vovó sempre quer aprontar alguma bagunça com ela. Então eu vou levar pra elas poderem brincar e fazer uma boa bagunça. Essa primeira malinha aqui já está pronta. A mochilinha da Peppa. Eu vou precisar levar essa outra malinha aqui pra Amandinha. Porque tem mais alguns itens que não cabem ali. Essa malinha também é toda rosa. Tem aqui a alcinha verde e ela é de aviãozinho. É só abrir aqui. Ela é um pouco pequena, mas cabe as coisas que a Amandinha precisa levar. A Amandinha vai levar a pasta de dente dela. Que é uma pasta de dente de bebê especial. Vai levar também a escovinha de dente que funciona de verdade. Olha só. Viu? Ela roda ali pra escovar os dentinhos da Baby. Vou colocar aqui a escovinha de dente. A Amandinha também vai levar o pente dela. A Amandinha tem cabelo de plástico, mas ela adora pentear o cabelo e ficar super bonitinha. Vai levar também esse outro perfumizinho aqui. Porque a Amandinha adora andar cheirosa. E é claro, né? O biquinho dela. A Amandinha não dorme sem biquinho. Vou colocar aqui o biquinho. Agora é só fechar. E mais uma malinha pronta. A Amandinha também vai levar essa bolsinha aqui de computador. Que é super bonitinha. Rosa, azul clarinho, azul e verde. Olha só. Tem uma alcinha que dá pra carregar no ombro. E aqui a gente abre. Tem um velcro pra colar. E eu vou colocar aqui o computador da Amandinha. Esse aqui é o computador das minhas meninas. É de My Life. Olha só como ele é super fofo. Tem a tela aqui. Algumas bonequinhas. E aqui o teclado, olha. A Amandinha vai levar esse computador. Porque às vezes ela gosta de mostrar pra vovó o nosso canal do YouTube. E a vovó não sabe mexer em computador. Então a vovó não tem computador. A gente sempre leva pra vovó poder ver todas as brincadeiras. E todas as coisas que a Amandinha apronta. Ai, eu adoro achar a parte que a vovó se diverte muito. É verdade. A vovó dá boas risadas quando vê o nosso canal. Vou fechar aqui. É só colocar bem aqui, ó. E fechar. E prontinho. Já tá tudo pronto pra gente ir no show das princesas. Ir de lá e dormir na casa da vovó. Toma aqui, Amandinha. Coloca aqui sua bolsinha de computador. Tá bom. Mamãe pra gente ir lá pro carro, né? Isso, Amandinha. Levanta o bracinho. Pronto. Ai, caiu a mochila da Peppa. Mamãe, coloca a mochila da Peppa nas minhas costas. Ah, sim. Tá bom, Amandinha. Então levanta. Tá bom. Levanto, né? Isso. Levanta assim. Pra mamãe poder colocar nas suas costas. Olha, Amandinha. Amandinha vai dar um lacinho aqui. Pra ficar mais fácil você levar a bolsinha de computador. Tá bom? Tá bom, mamãe. Faz o laxinho, então. Pronto. Vem cá. Coloca aqui. Tá bom, mamãe. Aqui também. Pronto. Me dá outra malinha aqui na minha mãozinha, mamãe. Ai, Amandinha. Que eu levo. Mas, gente. Que ancha. Você gostou? Você sabia que eu vou lá no show das pincheiras? Ah, é claro que você sabia, né? Você tá vendo minha mamãe me arrumar? Ai, será que eu vou ver quem lá? Esse que eu vou ver. Elja. Ana. A chindelela. A chindelela. Eu adoro a chindelela. E a rapongel. Ai, eu adoro a rapongel. Mas eu também adoro a bela com a fela. Ai, eu adoro todos. Mas, gente. Você aí? Isso mesmo. Você que tava rapando fola assim, ó. De fininho. Não pode, hein, que ancha? Tem que deixar nosso like. E não pode esquecer de compartilhar este vídeo com os seus amiguinhos. Pra todo mundo ver como que eu vou bonita lá pro show das pincheiras. Um beijo. Até o próximo vídeo. Quer diversão? Se inscreva no nosso canal. E ative o sininho. Um migulho no fundo do mar. Ai, como eu adoro. Mas, gente, minhas crianças bonitas e fofas. Já chegaram aqui? Hoje eu vou dar um migulho lá no fundo do mar. Ai, como eu gosto de brincar na água. Mas, gente, você aí neste cantinho. Você não é minha criança, né? Eu nunca te vi aqui. Corre aqui, então, pra se inscrever. E já ative o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz. Mamãe, eu já tô pronta pra brincar lá no fundo do mar. Mamãe. Ah, que ótimo, Amandinha. Porque a brincadeira hoje vai ser muito divertida. Amiguinhos, Amandinha vai dar um mergulho lá no fundo do mar. Mas, antes disso, a mamãe precisa arrumar a Amandinha. Porque não pode dar um mergulho lá no fundo do mar de sapato com essa roupinha e sem uma proteção nos olhos. Amandinha, né, Amandinha? É calo que não pode, mamãe. Eu, Peixinho, tapar meus olhinhos. Ah, mas antes disso, amiguinhos. Esse aqui é o nosso novo canal. Não esquece de se inscrever nesse canal novo. Porque a Amandinha precisa de muitos amiguinhos aqui. Não é, Amandinha? É calo que é de um peixinho de muitos amigos. É o peixinho de uns 50 milhões de amigos. Não é, mamãe? Claro, Amandinha. Quanto mais amiguinhos, mais legal. Então, amiguinhos, não esqueçam de compartilhar esse vídeo novo aqui. E contar pra todos os seus amiguinhos que a Amandinha tem um novo canal. Qual é o nome, Amandinha? É a Amanda Baguncha. Ah, então. Então vamos lá começar a bagunça. A nossa bagunça vai começar com o pé de pato. Olha que coisa mais fofinha. Aqui eu vou colocar o pezinho da Amandinha. E essa parte aqui serve pra ela nadar. Quando ela bate os peizinhos aqui, ó. Essa parte aqui empurra a aguinha. E dá mais facilidade pra ela nadar. E poder mergulhar lá no fundo do mar. Pra ela nadar lá no fundo do mar, ela vai precisar de um maiô, né? Pra ficar mais fácil pra ela nadar. Ela tem essa aqui cor de abóbora. Que as meninas já mancharam aqui. Tem essa parte verde. E aqui atrás é um cruzadinho. É super fofinho. Vamos vestir, Amandinha? Pronto. Olha, a Amandinha já está vestidinha. Ah, mamãe. Que eu gosto que eu quero ir nadar lá no fundo do mar. Tá certo, Amandinha. Vamos calçar o pé de pato. Mamãe, esse pé é maior que eu, né? É claro, Amandinha. Porque ele é um pé de pato. Ah, tem sim, mamãe. Ele é bem grandão, né? Olha só como ficou legal. A Amandinha ficou super estilosa com esses pés de pato. E tem também essa cordinha aqui que vai fazer com que o narizinho da Amandinha fique fechado lá no fundo do mar. Ela abre assim, olha. Tá vendo? E lá no fundo do mar, como ela vai ficar mais estreitinha assim, vai fechar o narizinho da Amandinha. Então ela não vai precisar tapar o nariz. Assim, ó. Ela vai poder colocar. Ih, mamãe. Legal, né? Que eu posso ficar com as mãos livres pra ver os peixes, né? É, Amandinha. Você vê os peixes com o olho, né? Ah, mamãe. Mas aí eu posso fazer carinho, né? É, só carinho. Mas não pode tirar os peixinhos do fundo do mar, tá bom, Amandinha? Eu cheio, mamãe. Lá é a casinha deles, né? É, a casinha deles. Aí eu vou colocar bem assim na Amandinha pra ficar presa no narizinho dela. Mas agora eu vou soltar. Ai, mamãe. Ai, meu Deus. Porque isso prende a respiração. E ela vai ter que respirar pela boca. Tem essa máscara aqui super fofinha. Que é pra Amandinha conseguir enxergar embaixo do mar os peixinhos. É só colocar essa parte aqui e ajustar na cabeça da Amandinha. Vamos lá, Amandinha. Deixa a mamãe subir essa parte aqui que você vai colocar só depois. Tá, mamãe? Vamos lá, né? Vamos. Aí vai colocar assim na Amandinha. Eu vou passar essa cordinha aqui por trás. E eu vou encaixar aqui bem nessa parte, ó. Ah, Amandinha. Você ficou super fofa. E tem também esse canudinho aqui que é pra Amandinha respirar lá no fundo do mar. Ela coloca aí essa parte aqui na boca. O canudinho fica pra cima quando ela mergulhar. E aqui tem essa partezinha que tá furada. Que é onde vai passar o ar pra Amandinha respirar lá no fundo do mar. Vem cá, Amandinha. Abre o bocão. Agora, Amandinha, você respira pela boca, tá? Tá, mamãe? Já atendi. Vem na boca. Pronto. Mãe, mamãe, o que será que eu posso encontrar no fundo do mar? Será que lá tem papinha? Não, Amandinha. No fundo do mar não tem papinha. Mas tem muitas coisas bonitas. E o que é de bonito que tem lá, mamãe? Pera aí que a mamãe vai te mostrar. Lá no fundo do mar, Amandinha vai encontrar vários bichinhos legais. Igual esse aqui. Olha, esse aqui é do aquário de Amandinha. Então ele não é de verdade, é só de brincadeirinha mesmo. É um coral. Olha que lindo. É uma espécie de planta super bonitinha. E essa aqui é rosa. Esse aqui, Amandinha, é um dos bichinhos que você pode encontrar lá no fundo do mar. Você também pode encontrar esse outro bichinho aqui. Olha que bonitinho. Ele parece que tá com cabelinho todo pra cima. Que se assustou com alguma coisa. Olha só que bonitinho. E esse também é super rosinha. Também é um bichinho do fundo do mar. Este outro é igualzinho. A diferença é que ele é verdinho também. Ele também é um dos nossos amiguinhos que vivem lá no fundo do mar. Lá no fundo do mar também tem conchinhas super bonitinhas. Essa aqui, que é do aquário da Amandinha, é verde clara com verde escuro. E é super fofinha. Tem mais um bichinho espantado com os cabelos todos pra cima. Que também a gente pode ver lá no fundo do mar. E essa conchinha super fofa. Ela é amarela e rosinha. E essa parte aqui tem uma abertura. Dizem que a gente pode escutar o barulho do mar se colocar na orelha. Vamos lá, Amandinha. Vê se você vai escutar o barulho do mar. Eu curti o barulho do mar. No fundo do mar também tem essa conchinha aqui. Que é diferente, né? Olha só como ela é legal. Ela é toda rosa. Parece um chifre de unicórnio. Mas é bem bonitinho. E a gente pode encontrar lá no fundo do mar. Ô mamãe, e o tijolo do pirata? Ah, eu esqueci. É verdade. Lá no fundo do mar, a gente também pode encontrar tesouros do pirata. Isso é só fantasia. Mas é bem legal brincar de faz de conta. Olha só o que a Amandinha encontrou da última vez que ela foi lá no fundo do mar. Uma pedrinha preciosa, rosa. Super bonitinha. Isso a Amandinha encontrou no faz de conta dela lá no fundo do mar. Encontrou também essa aqui transparente. Olha que bonitinha. Ela parece até um diamante. Eu acho que é um diamante, né? Um diamante de faz de conta que veio lá do fundo do mar. Também encontrou essa outra verdinha aqui. Super fofinha lá no fundo do mar. E a Amandinha trouxe tudo nessa bolsinha aqui. Olha, ficou super fofo. E ainda lá no fundo do mar, a Amandinha encontrou um baú de tesouro do pirata. Cheio de moedas de ouro. Super legal. E a Amandinha, eu acho que vai comprar... O que será que a Amandinha vai comprar? Eu acho que eu já sei. Ela vai comprar papinha. Ah, eu sabia que ela ia comprar papinha com esse tesouro. Agora eu vou lá no fundo do mar. Vou cular todos os tijolos legais do pirata barba branca. Ei, você aí. Isso mesmo. Não vai rapar no fone do meu vídeo e dar like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo pra vocês, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Cadê o tijolo do pirata barba branca?